Pode comprar com cartão virtual neon por aproximação, você pode passar o cartão virtual por aproximação Vou mostrar para vocês nesse vídeo, mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo Pessoal, o cartão virtual neon não tem como você passar por aproximação Apenas a opção aproximação só é possível com o cartão físico Com o cartão físico você pode passar a aproximação, já o cartão virtual você não consegue de jeito nenhum passar por aproximação O cartão virtual é para compras online, fazer compras em sites, em plataformas, desse tipo pessoal O cartão virtual é para compras online Nesse vídeo eu fiz a pedido de alguns comentários que eu recebi sobre o neon Perguntando se podia passar o cartão virtual por aproximação Então não pessoal, dúvidas deixe nos comentários Vou ficando por aqui, até mais, tchau tchau